Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, bate no pau, mas... Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Fala pra ela, fala pra ele. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dEle, somente dEle o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Diga. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dEle, somente dEle o meu coração.